A febre dos ioiôs voltaram no Brasil! Conheça a nova linha de ioiôs Capcom profissionais limitados para todos os públicos. São ioiôs exclusivos, produzidos com máxima atenção aos detalhes. Todos modelos profissionais com eixo de madeira, bem no estilo dos ioiôs dos anos 80 e 90. Ioiô Flow Pack Capcom traz grandes personagens do Street Fighter V. Por apenas R$ 29,90 cada, com apenas 15 mil caixas disponíveis no mundo. Ioiô Luxo Capcom, acompanhado de uma lata exclusiva, traz franguinhas consagradas de jogos de videogame. Por R$ 99,90 cada, com uma tiragem de apenas 5 mil peças de cada modelo disponíveis no mundo. Entre no ritmo do ioiô colecionável Capcom e colecione!